E no vídeo de hoje vamos fazer um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa não. O melhor ovo de Páscoa do planeta Terra, né? Vamos montar do zero o ovo de Páscoa. Eu nem sei como é que faz, não sei nem pra onde que vai. A gente pegou uma receita aqui, só vamos fazer do jeito que der. E outra coisa, a minha irmã tá aí em cima, a minha prima, os minozinhos e tudinho. Por isso que a gente veio gravar aqui pra baixo, porque tá aquela barulheira, mano. Criança jogando brinquedo na parede, o Eliseu rodopiano na casa. Só bagunça. Né não? E é isso, aí vamos agora no mercado comprar aquele negócio assim de colocar ovo de Páscoa pra fazer tudo certinho. E é isso. E outra coisa, mano, o cunhado, o Júnior, o meu cunhado, eu ia falar, ele foi ver aquela questão que ele falou, que ia ver casa, tipo... Casa não, ia ver trabalho, como que funciona, ele já tá com o Evandro. Pra eles verem, né, dar uma volta pela cidade pra ver tudinho, como é que é o lugar, como é que é o negócio de trabalho, se tem muita demanda de trabalho. Ele vai ver se o mercado aqui é bom, tipo, se ele montasse um negocinho pra ele aqui, já dá bom. Entendeu? Então ele já tá dando umas voltas por aí pro Brasília, tá fazendo um tour pro Brasília com o Evandro. Aí o Evandro deixou a minha prima aqui. Aí tá a minha prima, minha irmã, o Eliseu e a Ayla. E esse daqui, mano, são os ingredientes. Leite condensado, uma xícara de leite em pó, uma colher de manteiga. Mistura até ficar grosso esses três ingredientes aqui. Aí depois coloca o creme de leite. Aí mistura, mistura, mistura e deixa reservado. Aí depois pega o ovo, que é aquele ovo... Como é? Aquele ovo lá, tipo de plástico, o desenhinho do ovo. E coloca o chocolate dentro. Basicamente é isso, mano. Ele faz o creme aqui, bota esse negócio aqui, olha, de plástico pra fazer o ovinho, né? Bota na geladeira. Aí depois coloca o recheio dentro com uva. O final ele fica assim, ó, mano. Fica desse modelo aqui, ó. Como se pode estudar um zoom aqui, ó. Misturado com o recheio, a uva e o chocolate. Vai ficar muito gostoso, velho. Muito gostoso. Então, mano, a gente vai tentar fazer igualzinho tá aqui. Com todos os... Eita, desgrama. Com todos os ingredientes e... E aí? E aí? Chegamos aqui pra comprar, mano. Só que aí... Sem energia. Vai pra gravar. Como é que virar? Nós tá cagado? O que acontece, mano? Os caixas não tão funcionando porque tá sem energia, né? Como é que vai passar as compras? É, e aí? E aí? O que vai dar? Então, vamos no outro supermercado. Já começou assim. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotar de aula em seis vezes. Já chegamos aqui no mercado. Aqui tem luz, né? Graças a Deus. Eita, Glória! Agora vamos pegar um... Deixa eu ver o que é. Leite condensado. Esse. Você quer que é bom? É, eu gosto do piracanjuba, que é mais confiável. Esse aqui deve ser bom, sabe por quê? Porque é leite bom. Leite bom. Mas não confio no leite bom. Não é bom, hein? Confio no piracanjuba. É porque é pirata, então, pronto. Piracanjuba, o creme de leite... Eu só pego esse aqui também, ó. É dois cremes de leite. Piracanjuba é dois cremes de leite. Creme de leite... Não. Leite empolga. Leite empolga, mas... É, eu achei que o chocolate é meio amargo. Pega dessa... Dessa reizel. Reizel, reizel, reizel. Acertou. Da lá que também é grande ele. Lá que pega dois. Aqui na receita, ela pega tipo umas bolinhas de chocolate, que é pra fazer tipo um recheiozinho em cima. Esse é o chocolate. Pra fazer um recheio em cima, então... Agora, ó. Tá vendo esse chocolatezinho? Esse chocolatezinho que a gente não tá achando. Mas eu acho que comecei aqui de cima também, ó. Como a gente não sabe aonde vende esse chocolate pequenininho, vamos pegar mais uma. Pega três barras. Olhando aqui na nossa receitinha aí, mano, os ingredientes, já pegamos quase tudo. Falta só as uvas. Alguns momentos depois. Achar mais uva, mano, é essa verdinha aí, ó. Sem semente. Aqui, mano, já pegamos quase tudo, tá? As latinhas de creme de leite, leite condensado, leite... Ó, uva. Uva. Barro de chocolate. O que tá faltando agora é só... Ah, aquela forma. A forminha. A forma de uva de pásco. Vamos procurar agora essa forma. Agora tem que ser naquelas lojas de copo descartável e tudo mais. Vamos lá pegar agora. Prontinho, compramos tudo, mas tudo certinho. E olha o que nós encontramos. É uma loja só de empalagem. Empalagem. Empalagem será o nome. Empalagem. Ela falou pra gente, mano, que tem o de 350. Esse daqui é de 300. Aqui, mano, esse aqui é o de 300 e esse aqui é de 350. Deu maiorzinho. Então vamos levar esse aqui, né? É esse. Que é maior. Mano, então, já compramos tudo, agora é só... Oxi! Não vai abrir não, ou sim? Chegremos, eles trancaram do lado de fora, né? Estão presos do lado de fora da própria casa, da própria gente. Mano, ele está todo ressecado por causa do... Por causa do frio. Do ar, então... Vamos fazer o ovo de páscoa, vamos? Olha ali, ó. Aparei ali no seu conforto. Olha as crianças que fizeram aqui, olha. Montaram uma concessionária de salva aqui, ó. Né, Liseu? Né, não, ela? Que acha isso, mano? Você tá brabo? Vamos botar aqui os ingredientes... Os ingredientes passados, né? É, ingredientes. Tá certo isto. Pessoal, duas barras de chocolate pra fazer um ovo de páscoa. É, vamos lá, vai alugar a mão pra poder meter macho aqui, mano. Então, mano, esse daqui é pra fazer a ganache. A ganache é aquele chocolate que fica bem em cima do... Depois que faz tudo. Que faz o ovo de páscoa e coloca os recheios com a uva. Aí coloca isso aqui por cima. Esse chocolate aí é pra fazer a forma. Tá aqui a forma. Tá botando a forma e fazer tipo aquela cumbuquinha aqui do chocolate. E é isso, mano. Isso daqui é pra fazer o recheio. Que a gente vai usar isso daqui com leite. Leite em pó e manteiga. Isso. Vai misturar tudo, deixar na vasilha, né? Pra ele ficar, acho, descansando um pouco. Deixar na geladeira. Isso. Aí depois nós lava a... A uva. A uva e coloca junto. Só uma explicação aqui, mano, pra vocês entenderem. A gente vai fazer só a metade do ovo de páscoa. A gente não vai fazer as duas partes e juntar. É, porque as duas partes, a mulher que faz pra vender, né? É, eles fazem geralmente pra vender. Vou fazer só isso aqui, só essa partezinha aqui. Com recheio. E o recheio em cima, que vai ficar cobrindo em cima. Só isso. Tem um nome, tem um nome que ele chama aí. É, 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 é ovo de páscoa. Mas não é, prima? É. É, é ovo de páscoa de colher. Primeiramente, né, mas vamos colocar isso aqui. Ixi, já tá quebrou. Primeiramente que é pra arrumar a tesoura, né? Que é boa de quebrar. Vai ter que ser assim, ó. Ixi. Minha timora é a faca. É a faca. Vai cortar isso aí. Vamos acender o fogarelo aqui, o fogo, o brau. Aí eu jogo aqui o leite condensado. Leitinho, prima. Vamos ver se vai dar certo, né? Olhemos. Ai, aqui, vamos tacar logo a manteiga, né? Uma colher de manteiga, mano. Aí coloca uma xícara de leite em pó aqui dentro. Quatro colheres bem cheias. Quatro. Quatro colheres. Agora a manteiga. Uma colher de manteiga. Uma colher zona de manteiga. Pronto. Aí só mexer agora, até ficar duro, mano. Vai ficar mexendo até... E a gente tá queimando. Ah, não, vai. Não acredito. Prima, meu Deus do céu, tá queimando. Meu Deus do céu, tá queimando. Ih, queimou tudo dentro. Gente, desculpa, já. Ah, eu errei com a Jenny. Mentira, que queimou. Queimou. Ah, não, velho. Mas não dá pra usar assim? Diz que dá, não. Diz que dá uma prima. Pior que tu elogiou e depois queimou. Regra número um, nunca elogia a Jenny na cozinha. Vai tacar o que? Colocar o creme de leite, já ficou bom. Já ficou bom? Deu certo? Pronto, só colocar o creme de leite. Aqui, ó, ela misturou já o creme de leite. Aí agora é só terminar de misturar aqui, mano. Tá vendo, prima? Não é só no vídeo, mano. Tu tá aqui presencialmente vendo isso. Mano, como é que vocês conseguem? Tá queimado? Tá queimado. Tá queimado. Olha aí, ó. Olha lá a beirada da panela. Meu Deus do céu, não mostra esse queimado, não. Que vergonha lá na cozinha. Enquanto isso, mano, eu vou logo lavar aqui, deixar bem lavadinho, que é pra gente colocar aqui dentro depois que já é feita essa parte aqui. Eu vou logo deixar tudo lavadinho aqui. Olha a cara dela, porque a gente pediu pra ela lavar uma coisa e ela falou que eu quero participar desse desastre. Tu vem participar sim. Tu é desastre na cozinha igual nós. É de ônibus, mano. É de ônibus, velazinho, mano. Desastre na cozinha. Agora... É derreter o chocolate pra colocar dentro disso aqui, ó. Isso, vamos derreter e colocar aqui dentro. Meu Deus, Elisa, eu volto pra esse tripé, macho. Colocar um telô no nosso tripé. Prontinho, olha que ela tá lavada. Que cara tá comendo pra onde? Não aparece, minha filha. Olha que ela já lavou tudinho aqui pra nós. Nossa segunda mãe. Adivinha quem foi que quebrou essa tesoura aqui? O Mickey, o Donut ou a Jennifer? Acertou. Ah, difícil essa pergunta. Difícil, tão difícil. Ganhou um milhão de reais. Vamos ver como é que ficou aqui. Ixi, Dinho. Tem que ter queimado. Tem mais ainda, ó. Mas tá quase. Tá cheio de queimado. Isso, pior que tá, mano. Como é que nós faz? Queimado, viu, queimado. Por quê? Não acredito. Meu Deus. Queimado, velho. Mano. A gente tava gravando aqui. A gente tava vendo aqui no vídeo, mano. E é de 30 em 30 segundos. Por isso que a gente errou e queimou. A gente vai fazer agora do jeito certo, né, prima? É, mano. Alguns momentos depois. Mano, a gente tentou em 30 segundos. Tentou, tentou, tentou. E tá todo queimado, velho. Tá com um cheiro muito, muito forte e estranho. Então... Fã, sério? Ou a barra de chocolate não é própria pra fazer isso, né? Ou então a gente fez errado mesmo e queimou. Mano, a Karen tem uma coisa pra falar pra vocês. Ela pensava... Igual muita gente pensa aí. É. Eu digo... É porque, assim, a gente pensa que eles fazem algo assim meio que tipo... De propósito. Mas não é, mano. Ela viu acontecendo aí, velho. É deles isso. É desastre mesmo. Vocês viram lá. O Eli é assim, só assim, mano. O Eli, principalmente, mano, cai todo. Mano, uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate simples pra derreter. Ela não conseguiu. Mano, mas seguinte. Esse queimou, queimou. Nós é brasileiro, não desiste nunca. Vamos tentar precisar um jeito de derreter essa barra sem que seja ali. Porque é ali que queimou, mano. Foi ali que deu o B.O. Então vamos tentar fazer isso agora. Aí, do nada, a prima fica cantando aí. Qual é a mozada? Sonhar, nunca desistir. Tem fé, pois paz não é uma barra. Eu ia cantar, mas eu ia esquecer a música. Por isso que ela veio aqui. Olha o nível da lerdeza. Ela veio cantar a música e esqueceu. A gente acabou de pesquisar e descobriu que isso se derrete na água morna, mano. Na água morna. Sonhe. Ah, pude parar de pedra, é? Então é isso, mano. Estão mexendo aqui. Vou colocar aqui pra nós derreter esse trem. Aí quando tiver morrinha, nós colocamos a barrinha lá que vai derreter. O nome de Jesus, derreta. Então, mano, eu tava pensando em colocar isso aqui pra esquentar o fundo sem queimar. E deixar o chocolate aqui pra ver se amolece, mano. Gente, olha a luta pra derreter o chocolate. Eu vejo o céu. Vamos quebrar, vai dar certo. Aí, tampa. Isso! Caramba, é isso que faltou, mano. Pronto, só tem um pouco por causa do vapor. Fechou. Fechou. Só esperar agora, deixa eu ter. Meu Deus do céu. Senhor da glória. Tem que ter, mano. Enquanto o chocolate derrete, vamos fazer um capu? Caputinho. Caputinho, né? É um caputinho. Pra prima provar. Tá provado esse aqui, prima? É. Tutorial de fazer cafezinho. A cápsula, né? Não, esse daí é o último, Dini. É dois. Não, esse é o último. Esse é o que fica em cima. Primeiro é o branco, aí esse fica em cima. É? É. Aí esse daí é três, é três. Porque senão fica muito ralinho. Três. Três pra ficar bem fortinho, vral. E outra coisa que a Dini nem falou no vídeo dela, eu acho que já falou, né, Dini? Que esse daqui ele faz o quente e o geladinho também, né? É, ele vai ser gelado. Esse negocinho, tu aperta, aí fica azul, que é pra fazer o geladinho. Tá saindo aí o Nescalzinho, o cafezinho. Aí depois esse último aqui que é em cima, né? Esse? É o de café. É, que é o de café. Até a hora tá aqui vendo, né, Aila? Acabou. Pronto. Hora de provar, né? Ela tá desenhando essa. Tá fazendo desenho. Tá ligado aí, pensando no cheiro. E não é que ela conseguiu fazer um coração mesmo? Eu tô passada, chocada. Meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Tem gosto de café? Não, assim mesmo. É bom? Não, bem. Resumindo, a minha irmã vai ficar tentando derreter, porque não tá derretendo esse chocolate, mano, eu não entendo o porquê, né, mano? Conseguimos achar, mano, o problema. A minha irmã, na verdade, conseguiu lá, olha, bonitona. Ela jogou um pouquinho de água aqui, ó, e tá derretendo tudinho dentro agora. Agora tá dando certo. Prontinho, gente. Olha como que ficou, mano. Bem molinho. Agora só tirar daqui, né, e colocar diretamente lá na vaselinha branca. Mas aqui, ó. Aí, cuidado. E amassar. Pronto, agora tá bem fininho. Isso aqui tá bom. Tá bom, né? Aí coloca aquele outro, esse aqui, né? Assim. Não, mexe esse aqui, toda forma. Mexe. Então esse aqui não precisa, né? Pra cobrir toda a forma aqui o chocolate aqui. Ah, assim, entendi. Todinho? Olha, aqui não tá assim, né? Pronto, agora coloca. E vem com a outra. Deixa ela afundar, tua gente. Sim, afundou. Agora coloca esse aqui. Vixe, eu já sei. Nós é muito, meu Deus, é muito burro. Ih, rapaz. Não, nós não fez isso, amor. Essa parte que é de baixo. Você parece burro? Vamos aproveitar que a gente comprou duas e vamos fazer do jeito certo agora. Vamos colocar nessa parte aqui, que é a certa, né? Ah, agora eu entendi. Entendeu? Esse que é o jeito certo de fazer. Aí mexe. Cadê a outra tampinha? Essa aqui, ó. Ó, como não tá ficando. Agora vamos colocar aqui, ó. Aqui pode acabar de longe, prontinho. E por último essa tampa aqui, gente. A gente colocou o contrário, velho. Aí esse aqui, ó. Agora encaixou, viu? Certinho. Vamos colocar aqui, prima. Olha então. Olha a diferença. Olha a diferença. Do errado, ou tudo torto, por certo, irmão. Agora a gente coloca assim, né? No micro-ondas. O quê? No micro-ondas, não. Ô, não, mas ela abri. Tá bem mais durinho, ó. Nossa. Aproveitando que deu certo, vamos fazer o ganache, que é tipo a tampa. Só que aqui o ganache, ele mistura o chocolate. E o creme de leite. E o creme de leite, que é pra fazer tipo a cobertura final. Então vamos fazer logo pra adiantando, enquanto tá na geladeira lá o resto, né? E eu já me caguei aqui, né? Já tava limpando aqui. E mano, quem salvou o vídeo de hoje, olha quem foi. A Índia. A Índia é suprema, minha irmã. Porque ela me ensinou que coloca aqui e coloca um pouquinho de água e derrete. Deu certo, né? Toquei lá, Índia. Não. Ela não é toquei lá, não faz de olhar assim. Eu tô brabo. Gente, agora já foi aqui derreteu o negócio. Agora só. Vamos colocar o creme de leite. Vai, vai, coloca o marido. Mas, né? O que é que tu fez, velho? Eu pensei que isso aqui é um engenho, velho. Olha, ó. Porém, 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 porém. Eu confundi, então. Nem é parecido, velho. Vai, agora vamos tirar aqui pra ver se dá pra gente. Vamos tirar aqui agora. Resumindo, mano. Não tava bom ainda. Porque quando fica bom, isso daqui solta sozinho pelo que a gente viu no vídeo. Enquanto a gente espera ali congelar, vamos jogar o Uno, né? Olha quem chegou. E aí, deu certo lá o passeio? Deu. Que bom. Visitou muitas ruas, cunhado? Não. Não, claro. Depois de lutas e lutas, não tá querendo soltar, mano. Vamos tentar fazer isso aqui pra soltar o chocolate. Dos meus criadores de um chocolate que não deu certo, o outro tá lá. Esse aqui foi o que não deu certo. Olha quem ela tá provando. Tá tão ruim que tá todo mundo comendo. Mano, a gente não conseguiu tirar de jeito nenhum. Porque a gente usou o chocolate amargo. Ô, o chocolate errado! A gente escolheu o chocolate errado, então a gente tá tentando desgrudar do jeito que dá. Vai ficar mole, mas a gente coloca nessa forma aqui. Já solta, só pra dar uma consistênciazinha pra gente poder montar, mano. A gente tá tentando tirar, mas tá muito mole. Por isso que não tava endurecendo, mano. Olha, e tá muito mole. Não sei o que que deu, mano. Não sei o que que a gente errou. Já comente aí o que que nós erramos. O que que podemos fazer pra dar certo no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente... É bom que vai ter a parte 2. De como arrumar isso aí. Mas vamos usar do jeito que tá aqui. Usar o recheio. O que acontece, mano? Esse aqui foi o plástico que eu tirei, né? Ficou muito mole. A gente colocou nesse outro aqui. E vamos montar aqui mesmo, mano. Pra não... Ficar fofo, Zeno. O vídeo não ficar, tipo, pior do que tá, né, mano? Que a gente já deu essa luta. E outra coisa. A minha irmã, minha prima, Ivandro, meu cunhado e o meu sobrinho. Eles foram pra casa da minha prima. Eles vão ficar lá, mano, porque eles vão pra igreja amanhã. Então eles foram embora, desistiram de esperar, porque, velho, demorou muito, velho. Até agora não tava dando certo. Então é isso, mano. Infelizmente, vamos montar aqui mesmo. Ver o que que dá no final, né? Primeiro, mano, lá ele coloca esse recheio aqui, ó. Ele coloca uma camada desse recheio aqui. Colocar as uvinhas aqui enfileiradinhas, de boa. Então, mano, infelizmente, nem tudo dá certo como a gente quer, né? A gente falou que ia ser um vídeo facinho, que ia ser de boa. É complicado, mano. Ele ia falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa, mas dá vontade, mas não pode falar, né? Mais uma camadinha de uva, de boa. Então é isso, mano. Ela vai terminar de fazer essa camadinha aqui de uva, né? Agora é só a camada de chocolate que falta, mano. Bota o chocolate, sim. Vamos botar pra gelar um pouquinho pra nós podermos estar provando isso aqui com vocês. Esse aqui, pra quem não sabe, como a gente falou no começo, é o ovo. É o ovo de páscoa de colher, mano. De colher. Só que ele é solto o chocolate pra gente pegar na mão. Só que como a gente não conseguiu por conta do chocolate, que a gente errou no sei lá o que, que a gente errou, aí ficou assim, mano. Nessa forma mesmo. Pra não perder o vídeo, né? Pra não ficar mais feio do que já tá. Saiu da geladeira já, mano. Tá durinho o chocolate. Agora vamos provar como é que ficou essa belezura, né? Tá feio assim, mas é o que deu. É, mas pelo menos nós montou. Nós não desistimos. Mas comente aí como é que faz um de verdade, ó. Tá mole? Olha como ficou dentro, mano. Aham. É. Nossa, tá muito bom. Nossa, tá muito bom. Prova a outra aqui. 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 Olha como ficou dentro. Olha essas uvas, gente. Muito bom. Verdade, a gente provar. Não deu pra soltar da prateleira, mas tá incrível, velho. Se vocês pudessem estar aqui pra provar, se estivesse soltinho, dá pra ficar melhor pra gente segurar e mostrar pra vocês como ficou dentro. Mas tá incrível de verdade, mano. E é isso, mano. A gente não vai continuar comendo, porque de certa forma a gente não ficou tão feliz assim com o vídeo, porque não deu 100% certo. É, mas é claro que vamos comer... Vamos comer agora. Vamos comer no off. Mas, mano, a gente vai ter certeza que vamos fazer a parte 2 com o chocolate certo. Vamos fazer do jeito certo pra não dar B.O. Então vai ter a parte 2 sim tentando fazer o ovo da Páscoa. Então esse é o vídeo. Já comente aí, é bom que vocês nos ajudam como é que faz o ovo da Páscoa. E ajuda a gente também a saber qual chocolate usar, mano. É, a barra de chocolate. Qual a barra própria pra colocar aqui dentro. Pra não grudar do jeito que grudou aqui. E é isso, espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. E é isso, beijão. E é isso, beijão.